Música Fala a vós com uma uma mágica, uma notícia triste que por uma razão ou outra e por uma bala, alguns militantes do PRS não atentam mas para falar a vós com uma vou ter muita calma, mas muita calma porque a notação do Conselho Supremo nada, conferir para Lima André a nós nunca considerar nunca considerar baseado na decisão de Tribunal Regional considerar comissão adota de ilegítimo e capô de convocar nenhum órgão de partido, muito menos convocar o Congresso é tenta fazer aclaração e contar que nada conta mais eles como é que tem razão, é que tem é legitimidade muito menos que vai organizar o Congresso perante esse facto perante esse facto ato administrativo que procurou para Lima André é que tem e a nós não não considerar nada ele é um ato administrativo e que pode e que pode põe em causa a uma decisão judicial de Tribunal Regional não não aproveitar esse momento para falar não colegas se não 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 Há um militante que tem feito sede, que com poderes acabou de fechar um sede de um partido. Pode até onde é que não vai. Militantes do PRS. O atual poder suporta Feliz Nandunga para poder esmagar o partido para satisfazer o interesse do humor se isso combate. Mas o PRS é cada um. Se o PRS é um militante do PRS, vai concorrer internamente e proteger seus interesses dentro do partido. Não vai falar. Não vai colocar polícias para todos os lados. Nós, polícias, que estão ofendendo o coração, porque nós somos irmãos, nós estamos convivendo com isso. Nós não sabemos como é que está dado, não ordem. É uma hora que nós dizemos para que está preocupado. Não me esteja em conta de quem está mandando eles para falar com uma... E vamos para informar outro tipo de polícia, porque eles não ouçam eles. Não confronto aqueles mangas de momentos. Não confronto aqueles mangas de momentos, não tendo colegas que ficam para o caminho, mas que é o motivo de não desistência. Eles lutam a continuar. Nem não há na carta, nem a decisão da anotação, porque eu não quero saber o que é que anota. Nós já, um congresso que fazemos no dia 29 de julho, ia anotar no 4 de março. Bom, não quero saber de cada ano, mas em 2024. O que é que existe? Nós não temos também não anotação que fazer. Nós não segurar de nós. Nós não falamos com nós. Nós não pegamos a anotação. Aquela coisa que não vai terreno que é. Aquela coisa que não conta o povo de Guiné-Bissau com nós. Nós não fazemos no congresso e sair direto com militantes de perias. E nós não temos prova de que nós não fazemos no congresso com militantes de perias. No congresso, vou poder notar que está lá uma lista de abaixo assinado de todos os militantes de perias. Que participam no conselho nacional. Que são cópias de bilhetes. Que são assinaturas. Que são números de bilhetes. Número de telefone. Tudo está bem organizado. E assim que é remetido para o Supremo Tribunal. Congresso convocado para vice-presidente Fernando Dias. Com base na subscrição de membros do Conselho Nacional. Num total de 450. E afastado de todo tipo de possibilidade de Supremo falar com nós. Na base de que lá. Que membros do Conselho Nacional. E requerir convocação do Conselho Nacional. Não convoca o Conselho Nacional. É de ter os poderes. Enquanto dos vices. Vai presidir todos os atos até ao congresso. O fundamento jurídico está esgotado. Nunda que que outro fundamento jurídico sai. Depois do Supremo Tribunal de Síria. Não há como. Se o Supremo Tribunal. Com uma instância. Jurisdicional. De reconhecido mérito. Transformado por algumas pessoas que nem momento não ocuparam. A nossa não é lamenta. Não não continuam acreditar no Supremo Tribunal. Mas não desacreditam na pessoa de Lima André. Que um dos vices apenas. Que não comem da atrocidade. Dentro do Supremo. Lima não aplica direito no Supremo. Lima não aplica vontade de alguém. E essa vontade que não aplica. Tem que ser de vontade. É vontade de ser humano para ir para a reforma. Se outra alguém subir lá também. Como você não aplica essa vontade? Ainda Lima agora é bem paga. Manda-lhe coisas que vou fazer agora. Portanto. Nós não falamos todos os militantes do Supremo Tribunal. Muita calma. Batalha jurídica não continua. E nós não continuamos a mostrar o povo de Guiné-Bissau-Kumar. A nós que legítimos titulares de direito de representação do Supremo Tribunal. Mais ninguém.